Eu vou começar com a Camila Rodrigues, que está acompanhando o caso de uma criança de dois anos que foi atropelada na porta de uma igreja. Olha aí, tem inclusive imagens que mostram a movimentação aí na porta dessa igreja onde a criança foi atropelada. Olha aí, o momento em que o carro passou ali e atropelou essa criança. A Camila então vai trazer mais detalhes. Camila, muito bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você, pra todo mundo que está acompanhando a gente. Exatamente isso, nós temos as imagens do circuito de segurança que mostram o exato momento desse atropelamento dessa criança de apenas dois anos de idade. Esse atropelamento aconteceu na porta de uma igreja, já passava das oito horas da noite de sábado, ali na avenida, senador José Rodrigues de Moraes, no Parque Amazônia. A família contou pra gente que estavam os parentes ali participando desse culto e num determinado momento a tia saiu pra ir até uma distribuidora do outro lado da rua. A criança então se soltou da mão de outros parentes e foi seguir a tia no momento exato em que foi atropelada por esse motorista. A gente tem informações da Polícia Militar, Aloares, que esse motorista não prestou socorro e até o momento ainda não foi identificado. Essa criança foi levada inicialmente pro hospital da criança, né, fez ali sutura no rosto e na cabeça, teve vários ferimentos pelo corpo e depois foi trazida aqui pro UGOL, onde nós estamos neste momento falando ao vivo. Inclusive a mãe dessa menina de dois anos vai falar com a gente daqui a pouco pra saber o estado de saúde dela, porque ela teve traumatismo crâniano, viu, Aloares? Daqui a pouquinho então a mãe dessa criança vem falar com a gente, dar todas as informações sobre como essa criança está sendo atendida aqui no UGOL. Aloares. O motorista fugiu, né, Camila? Oi, Aloares, não te ouvi, perdão. O motorista que atropelou a criança fugiu, né? Fugiu, não prestou socorro, né? A gente até vê essas imagens aí, é o motorista, é um carro preto, ele passa numa velocidade elevada ali pra aquela via e ele foge em seguida. Os familiares disseram pra polícia militar que não conseguiram anotar a placa, né, não conseguiram pegar detalhes, características ali pra passar pra polícia militar, mas a polícia agora passa, né, inclusive a polícia militar disse que a família precisa registrar um boletim de ocorrência pra que a polícia civil possa investigar, inclusive captando imagens ali de circuito de segurança de outros estabelecimentos pra tentar pegar a placa e aí sim poder fazer a identificação e responsabilizar esse motorista, né, por omissão de socorro.